Olá amigos, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira e o NTSU deste último dia de setembro já está chegando. Hoje a gente traz informações e dicas super importantes para você que vai votar neste domingo. A Thelma Tomaz vai estar comigo aqui no estúdio para responder algumas perguntas e você vai ver também. Mulheres seguem sendo maioria entre os eleitores e nós conversamos com duas cachoeirenses sobre a participação delas no processo democrático. Hoje é o último dia para apresentar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. O veterinário Edson Salomão comenta um fato que entristeceu muito os cachoeirenses. Hoje no quadro Vida Animal eu vou comentar sobre a morte do puma, denome Buck. E você vê também os destaques da notícia internacional no quadro Semana pelo Mundo. E claro que você faz o NTSU com a gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp. Pode ser uma informação ou uma opinião. E hoje pode também mandar a sua dúvida sobre as eleições, viu? Como eu falei, daqui a pouco a Thelma vai estar aqui comigo para responder essas dúvidas. Salva aí nosso contato, 51997697129. Se estiver assistindo pelo Facebook ou YouTube, comenta na live que eu vejo a mensagem aqui. Vai participando enquanto acompanha as notícias. O NTSU já está no ar. Há pouco mais de 95 anos surgiu o primeiro Código Eleitoral que garantiu oficialmente às mulheres o direito de votar e serem votadas no Brasil. Neste domingo, mais uma vez, elas, ou melhor, nós, seremos a maioria entre o público votante. Embora nós estejamos devidamente representadas nos espaços de poder, temos nas mãos a arma que pode mudar essa realidade. E hoje a gente mostra duas personagens que têm muito clara a importância da sua participação no processo democrático. Nós somos a maioria. A maioria em número no país. Somos mais de 50% da população. Nas estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, representamos 52,65% do público votante. Embora os números e as estatísticas evidentes, ainda somos a minoria em representatividade nos parlamentos. E até hoje, na história brasileira, apenas uma mulher sentou na cadeira de presidente da República. No domingo, em mais uma eleição geral, 82.373.164 mulheres estão habilitadas a comparecer às urnas. Uma conquista recente, protagonizada por Celina Guimarães Viana, professora da Escola Normal de Mossoró, a primeira eleitora brasileira que se tem registro. Isso aconteceu em 1927, há pouco mais de 95 anos. E se somos a maioria, isso significa dizer que a eleição pode ser decidida por nós, as mulheres. E muitas de nós sabemos como esse direito conquistado é importante, em dois polos opostos, duas mulheres, que estão comprometidas em garantir a sua participação nesse processo que define os rumos do país. Ambas não têm obrigação legal de votar, mas fazem questão. A Laís tem 17 anos e é estreante nas urnas. Embora a pouca idade e a inexistente experiência no processo, vem segura da importância do seu voto. Depois de séculos que as mulheres foram silenciadas, tratadas como insignificantes, a decisão do voto, o direito do voto à mulher é recente, levando em conta a história. Então, acho que é por isso que eu faço questão de mulher de votar. Tem que ter essa responsabilidade de ele saber, de ele se posicionar, manter uma opinião crítica sobre o futuro do nosso país, porque, querendo ou não, essa decisão vai afetar nós. Então, por isso que eu acho muito importante o jovem participar das eleições. Na outra ponta está a Clara. Ela tem 73 anos e, mesmo não tendo mais a obrigação de comparecer à sessão eleitoral, segue cumprindo o seu papel de cidadã. Eu estou com 73 anos e continuo votando, porque eu acho que um voto a mais faz a diferença. As mulheres têm direito ao voto, têm direito a exercer cargos. A mulher está evoluindo, se emancipando. O voto é muito importante. Honrando a luta da professora Maria Lacerda de Moura e a bióloga Berta Maria Lutz, duas brasileiras que capitanearam a luta pela igualdade política das mulheres no país, as nossas duas personagens chegarão no domingo cientes de que não é apenas digitar um número na urna. E mais, dão dicas. Eu avalio a carreira dele, a caminhada do candidato ou da candidata, vejo qual é a proposta, melhor. Eu penso que, de alguma maneira, tem que melhorar um dia, né? Jovem e mulher têm uma grande possibilidade de mudar, transformar o país. Então, eu acho que você vai fazer um voto consciente, fazer um voto e saber pesquisar, saber se informar, eu acho muito importante. A gente vai para a faculdade, a gente vai ser adulta, vai sair da escola, vai sair das vizinhas do papai e da mamãe. E eu acho que é importante a gente se preocupar com a economia, com a educação, porque a gente tem que transformar o nosso país, né? A gente tem que saber se posicionar e transformar o mundo que a gente está vivendo. E como disse um dia Berta Lutz, recusar a mulher a igualdade de direito em virtude do gênero é negar justiça à metade da população. Dado o recado, né? Uma conquista, né? Uma conquista que foi adquirida com muita luta, com muito até derramamento de sangue no decorrer da história e que merece ser honrada, né? Um voto, sim, vale muito a pena. O seu voto é importante, é indispensável, é fundamental. Então, domingo, pode ser decisivo o seu voto. Então, vamos votar. Bora votar. A gente encerra hoje o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Este procedimento pode ser feito por uma transferência eletrônica em instituições financeiras autorizadas pela Receita Federal. O atraso no pagamento gera uma taxa de 0,33% por dia de atraso. Escritórios rurais e contabilistas correm contra o tempo para conseguir viabilizar todas as declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Em Cachoeira do Sul, o tributo pago pelo homem do campo é devolvido para o Executivo no intuito de manter as demandas do interior do município. O pagamento pode ser feito em parcela única ou dividido em quatro vezes. No caso de pagamento fora do prazo, o valor será acrescido na multa, calculada a taxa de 0,33% por dia de atraso, não podendo ultrapassar 20%. Ela é uma declaração que tem que ser apresentada todo ano, pelo proprietário da terra, pelo usufrutuário, por todos aqueles que possuem imóvel. Todos aqueles que têm imóvel, eles são obrigados a apresentar essa declaração. O proprietário que não entregar até 30 de setembro, ele pode fazer a qualquer momento a partir do dia 1º de outubro. Vai incidir uma multa de no mínimo R$ 50,00 e também ela pode, conforme o valor do imposto, é os R$ 50,00 da multa e mais acrescido 1% sobre o valor do imposto ao mês. Ele também, assim, se ele não entregar a declaração, se ele ficar omisso, ele vai precisar de uma certidão negativa para o banco, para o financiamento, para alguma coisa, ele não vai ter. Vai estar com pendência no CPF dele. Vai ter que primeiro entregar a declaração, recolher o imposto para depois solicitar negativo. Ele também, sem a negativa, ele não consegue comprar, financiar, não consegue transmitir o imóvel. Por exemplo, se ele não está pagando o ITR, nem declarando, e ele precisa vender, ele também não vai poder vender sem estar com o ITR em dia. De toda a devolutiva, o município recebe 50% novamente. Em 2021, o ITR rendeu cerca de R$ 3 milhões aos cofres municipais. Para quitar essas pendências, o contribuinte pode buscar uma assessoria contábil ou organizar os seus documentos e fazer uma transferência eletrônica em instituições financeiras autorizadas pela Receita Federal. Yara salienta que o registro de terra precisa ser realizado primeiro no INCRA e essa declaração é encaminhada automaticamente à Receita Federal. É que agora o ITR e o INCRA, a Receita Federal, e o INCRA, eles têm que estar com os cadastros iguais. Digamos assim, eu tenho que primeiro fazer o CCIR, primeiro atualizar meu cadastro no INCRA, aí o INCRA informa a Receita Federal. Então, assim, se eu tenho cadastrado no INCRA 80 hectares, mas aí eu comprei mais 100 hectares, eu tenho 180 na Receita, eu estou pagando sobre 180, mas a Receita não sabe, o INCRA não sabe que eu comprei os 100 hectares. Então, qualquer trâmite que tem agora em relação ao ITR, primeiro vai o INCRA e depois o INCRA informa a Receita. Ontem, por volta da 1h30 da tarde, o Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul atendeu a um chamado de incêndio na rua Ivo Becker, no bairro Tibiriçá. A casa de um homem pegou fogo e foi destruída pelas chamas. Por sorte, o fogo foi controlado rapidamente e não se espalhou em um mato que fica próximo à residência. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Doze horas, treze minutos e o INCRA volta agora ao assunto eleições 2022, porque o dia do voto está bem aí, já é neste domingo. Tem gente que ainda está com algumas dúvidas e para esclarecer isso, eu recebo aqui no estúdio, com muita satisfação, a colega Thelma Tomaz. Boa tarde, Thelma, bem-vinda. Boa tarde, bom voltar, né Helena? Fazia tempo que eu não aparecia aqui. Boa tarde para quem está em casa e acompanhando a gente também. Thelma, muita gente com dúvidas ainda há poucos dias do processo eleitoral e a gente vai desmistificar um pouquinho, né? Porque esse é o nosso objetivo, é a nossa missão também, né? Isso aí, a gente já lançou o calendário, o Amanac, perdão, eleitoral aí, que já está tirando bastante dúvidas, mas agora, faltando dois dias, né Helena, dá para passar a limpar algumas coisas que estão pipocando aí na cabeça do eleitoral. Vamos ver a primeira pipoca da tarde? Vamos lá, então. Vamos para a telinha aqui. Qual a primeira pergunta, o primeiro questionamento? Thelma, Tomás, responde para a gente como vai funcionar a colinha na hora do voto, porque tem muita gente na dúvida, né? Hoje a gente carrega tudo no celular, no smartphone. Então, esclarece para a gente, por favor. A gente já contou aqui, né Helena? Celular não pode acompanhar o eleitor na cabina de votação. Então, eu trouxe, inclusive, uma colinha que está disponível no cartório. É um modelinho bem simples, o pessoal que estiver pelo centro daqui a pouco passa por lá e pega. Se não, faz a colinha em casa, desenha ali o quadradinho, ou até apenas anota os números, porque a gente fica naquela dependência do telefone, coloca todos os números no telefone, notinha do mercado no telefone. Só que dessa vez não dá, né, meu amigo? A gente vai ter que deixar o telefone antes de entrar na cabina. A orientação é que fique com o mesário, mas vai ter um local específico. O mesário não vai constranger nenhum eleitor, não vai vistoriar a bolsa, não vai revistar. Ninguém vai passar por nenhum tipo de constrangimento. Isso é uma questão de bom senso. Chegou ali, sabe que o celular não pode ser utilizado, deixa na mesinha do lado, terminou de votar, sai, pega o celular e vai pra casa numa boa, né? É uma normativa nova, antes a gente podia deixar o celular desligado, levar junto, mas agora a mudança veio nessa eleição. Isso pra segurar aquilo que já é previsto em lei, Helena. Voto é secreto, não pode levar o celular junto. E falando ainda sobre votação, eu fui até o cartório eleitoral e fiz uma simulação de uma votação lá na urna que é propícia pra isso, né? É uma urna só pra simulações, que estava disponível pra toda a comunidade. A gente vai mostrar agora, então, como é que foi essa experiência lá do voto simulado. Vamos conferir. Eu vim aqui pra fazer essa simulação no cartório eleitoral, já tô de colinha na mão, que é essa é uma orientação que a justiça eleitoral tem dado a todos os eleitores. Chega lá com a colinha impressa, algum papelzinho, porque não pode utilizar o celular, então não pode salvar os números dos candidatos no teu celular, porque ele vai ficar retido até que tu entre na cabina de votação. Ele fica lá com o mesário. Aqui na cabina é só o papelzinho e o eleitor. Vamos lá testar, então. Primeiro cargo pra deputado federal, lembrando que as informações que a gente vai digitar aqui são informações fictícias, tá? Isso é uma urna que é só pra teste. Eu vou votar aqui no 9301, que é o número que eu tenho na cola. Aí aparece pra confirmar, depois que digitou, confirma. Esse é o sinal sonoro que habilita realmente o registro do voto. A gente vota de novo aqui, então, agora pra deputado estadual. Confira o seu voto e depois confirma. Agora pra senador. Confira, confirma. Governador. Professora é a minha candidata, então, em quem eu votar. Aqui aparece, inclusive, a foto dela e do vice. Dá pra olhar com calma. Confirma, confirma de novo. E, por fim, o voto para presidente da república, que são também dois dígitos. A minha candidata é a bibliotecária, presidente. E o vice-presidente aparece a fotinha aqui também. Confirmou? Acabou. O sinal sonoro é um indicativo de que o voto foi totalmente processado. Antes acontecia isso. A pessoa digitava correndo, apertava no confirma e dizia, olha, nem consegui ver a foto. Mas a pressa era do eleitor. Agora, com esse time que foi dado na urna, é possível tu confirmar o teu voto, depois de ter visto direitinho tudo aparecendo na tela com tranquilidade. Dá pra dar aquela respiradinha entre uma digitada e outra, né? Ter uma sem atropelo. Isso. Isso é uma ferramenta instituída esse ano, né, Lena? Na programação ali do tempo de votação da urna. Justamente por isso. Porque, eventualmente, o eleitor chegava lá correndo, digitava, aperta o confirma, foi embora. E o voto não era processado. Então, agora, pra garantir a segurança do eleitor e também pra que a gente consiga ter o direito exercido com tranquilidade, tem esse timezinho aí. Outra dúvida importante que sempre surge, apareceu ali o confira seu voto, espera, pelo menos, aparecer aquela frasezinha ali, antes de apertar o confirma. Se tu ficar apertando no confirma antes desse tempo, tu não efetiva o voto, né, Lena? Então, é... A urna é interativa. Exato. Tenha paciência, fica ligado no sinalzinho sonoro, a melhor resposta é aquele tiriririri, o sininho ali, pra saber que tá fazendo o processo direitinho. Muito bom. Thelma Tomás conosco aqui no estúdio, pra levar até você alguns esclarecimentos sobre o dia da eleição, sobre votação. Muitas dúvidas pairam no ar ainda. Thelma Tomás, vamos pra mais uma. Como vai funcionar? Não, essa aqui já foi. A próxima. Se errar o voto por um cargo, todo voto é anulado, como é que funciona? Já que a gente vota em etapas, né? Exato. Tem várias confirmações. Eu errei um, o que que eu faço? São cinco etapas, né, Lena? São cinco cargos. Cada cargo é uma etapa do voto, não é um voto inteiro. Então, a gente pegou, inclusive, o chefe do cartório eleitoral pra fazer essa simulação. Vamos mostrar pro pessoal em casa. Vamos ver. A gente vai fazer uma simulação agora com o Leandro, que é o chefe do cartório eleitoral aqui em Cachoeira do Sul. Leandro, vou mostrar pras pessoas o que que acontece quando a gente erra o voto, anula, eventualmente, o voto pra um cargo. Segue o baile depois, né? Segue, segue. Se eventualmente o eleitor, ele digitar um número que não corresponda a um candidato, a urna vai indicar que o voto é nulo. Então, no caso aqui, deputado federal, se ele eventualmente digitar um número que não corresponda a um candidato, a urna vai indicar voto nulo. Se ele confirmar, a urna vai seguir a votação e vai solicitar o número do candidato dele pro próximo cargo, deputado estadual. Ele pode digitar um número válido ou, eventualmente, um número que não corresponda a um candidato. Voto nulo de novo. E aí ele confirma. E assim sucessivamente. Então, a votação, ela compreende o voto pra todos os cargos. Nesse caso da eleição geral, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Se tiver voto em um candidato cujo número não corresponda a algum candidato, a urna vai indicar que o voto é nulo. E se ele confirmar, ele vai anular o voto dele pra aquele cargo específico. Mas aí segue a votação, termina a votação com os outros candidatos habilitados, seja por escolha ou seja por erro, tu só conclui depois de todos esses cinco passos aí, né? Exatamente. O último voto a ser lançado é o voto pra presidente. Depois de lançado esse último voto, aí sim, aí sim encerra a votação pro eleitor. É tudo passo a passo, né, Thelma? E é importante agora, Leandro, a gente juntar as duas informações. Aquela do tempo que a gente falou ali no início, né, que aguarda pra poder concluir aquela etapa, porque se errou, corrige, tem tempo pra isso, né? Não tem aquela pressa, digitou, anulou pra um cargo, já aperta no confirma, perdeu aquela oportunidade de escolha. Vai com calma, tem esse delayzinho, é justamente pro eleitor poder se recolocar, fazer a correção e seguir o voto tranquilamente. A gente precisa didatizar isso pra que as pessoas aproveitem e exerçam o seu papel de cidadã, cidadãos de uma maneira geral, com tranquilidade, né? Não tem cronômetro na hora que vai se deparar com a urna, né? Exatamente, exatamente. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos a mais uma perguntinha, vamos ver aqui. Criança pode acompanhar o eleitor na cabina? Thelma, muitas mamães não têm onde deixar as crianças. E aí, na hora do voto, faz o que com o bebê ou com a criança que está acompanhando? O TSE não proíbe nenhuma e nenhuma norma que o filho, a filha ou qualquer criança acompanhe o pai ou o responsável na hora de votar. E até é um hábito que as famílias têm, até pra mostrar como é que funciona, já iniciar a agorizada nesse processo de exercício da cidadania, né? De conhecer como é que funciona a urna, de ver o funcionamento do voto, o que a mãe e o pai vai fazer escondido naquela caixinha. Não tem problema nenhum, pode levar. O que o TSE orienta é que as crianças que forem acompanhar sejam orientadas a também não falar sobre o que o pai está votando. Ai, vi a foto do candidato tal, ou meu pai está votando em tal, pra garantir o cumprimento da lei que regulamenta o voto secreto, né, Helena? Qualquer impedimento deve ser proferido ali ou decidido pelo mesário ou chefe de sessão, né? Não tem nenhuma regulamentação superior dizendo qualquer coisa. Se algum comportamento não estiver de acordo na hora do voto entre o pai, filho e seja lá quem estiver acompanhando, o mesário ou chefe da sessão vai intervir e aí são situações bem pontuais que fica a cargo de quem está coordenando a sessão. Ok, vamos para mais uma? Vamos lá. Próxima pergunta, próximo questionamento para a Thelma Tomás. O celular está proibido, mas e a câmera, né, a filmadora está liberada? Porque de repente alguém que queira votar e que queira levar alguma coisa pode se fazer de desentendido, né? Quer registrar, o celular está proibido, vou levar uma câmera fotográfica. E aí? Olha que só nessas quatro ou cinco perguntas, nessa conversa que a gente teve aqui nesses poucos minutos, eu devo ter falado umas sete vezes que o voto é secreto, né? Então, por isso, nenhum registro é permitido. Isso é uma regulamentação que existe desde a instituição do direito ao voto. Não pode, a princípio, a gente, se quiser contar lá em casa depois, aí é outra história. Mas publicizar a decisão do voto fere a lei e inclusive é passível de prisão e de pena de multa, inclusive, né, Helena? Não tem câmera, não tem celular, não tem registro, está proibido. Entra lá com a tua colinha, evita o estresse, vota consciente e é isso aí. Cada um com o seu voto secretinho. Mais uma pergunta aqui na telinha pra Thelma Tomaz. Vamos ver o que vem aí. Até quando posso baixar o app e-título, o aplicativo do TRE, né? E aí, dá tempo ainda, Thelma? Dá tempo. Até amanhã, 23 horas e 59 minutos no sábado. O aplicativo do TSE, desculpa. É, do Tribunal Superior Eleitoral. É tudo muito parecido, né, Helena? TSE, TRE. Mas é isso, gente. Só pode baixar o e-título até as 23 horas e 59 minutos de amanhã. Importante a orientação que o Tribunal Superior Eleitoral tem trazido aos eleitores. antecipar essa programação aí pra conferir se o teu e-título tá habilitado pra ser utilizado no dia da eleição. Por quê? Porque nem todo mundo tá com a biometria em dia. Nem todos foram cadastrados na biometria. Embora nesse ano o TSE tenha feito uma puxa dados lá de outros setores, onde a gente já tem os documentos cadastrados, nem todos os eleitores estão com a habilitação da biometria. Como saber se eu tô com a biometria em dia? Na hora que tu baixar o e-título, se a tua foto, uma foto feia normalmente, aparecer por ali, já sabe que tá valendo. Do contrário, tem que levar um documento de identificação com foto. Tem gente aí escolhendo, inclusive, né, o documento que a foto tá melhor, Helena. Eu já expus aí, passei a vergonha do e-título, botei nas minhas redes sociais aí, cumprindo um desafio, e realmente foto de documento é horrível. Mas tá ali, né? Meu e-título tá com biometria, tá certinho, é esse que eu vou utilizar. Chego lá, mostro meu e-título, deixo o celular ali, colinha, e vamos lá, exercer a cidadania. Muito injusto, digamos, diga-se de passagem, né, Thelma? Nenhum filtro vai nessa foto, né? Vamos combinar, né, gente? A gente começa uma luta agora por documento único, com foto editada, com filtro bem lindo, pra gente não passar essa vergonha mais. Então, vamos lá, mais uma perguntinha aqui, sobre eleições, sobre o processo eleitoral do próximo final de semana. Como saber se minha sessão eleitoral mudou? Porque isso acontece, né, em muitos lugares, muitas trocam de lugar, por motivos diversos. Como é que faz? Inclusive, aqui em Cachoeira a gente tem alguns casos já, né? Quem tá aí de calça curta, como a gente diz, na finaleira, não sabe. Dá pra consultar no site do TSE, tem uma guia específica onde tu vai digitar ali ou teu nome completo, ou número do título, ou CPF, depois a data de nascimento, e por fim tu coloca o nome da mãe. Traz todo um histórico do teu registro dentro do site do TSE. Consulta ali. Não deu pra consultar ali, não tem acesso à internet, liga pro 148. Importante que esse número que a gente tá informando e tá aqui na telinha, é para consultas no estado do Rio Grande do Sul. É o Tribunal Regional Eleitoral que tem este número para atendimento a eleitor, Lena. Thelma, muito boa a tua participação, obrigada, viu? Você que nos acompanha, espero realmente que tenha sanado as suas dúvidas, tá bom? Nós temos, indicando também, né, Thelma, que durante toda a semana, nos últimos dias, a gente tem rodado muitas reportagens a respeito, também o quadro Almanac Eleitoral, que tá nas nossas páginas, é tvcachoeira.novotempo.com, tudo tá lá, com titulozinho ali, pra você poder acompanhar direitinho, tá bom? Sobre essa questão de tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. Não dá pra ficar com dúvidas, né? Isso aí, tá pertinho, né? Dá pra se informar, dá pra buscar, inclusive, essas orientações ali no nosso canal, e nos sites oficiais, TSE e TRE. E vamos, domingo, com consciência e tranquilidade, né, Lena? Tranquilidade. Thelma, chegou mais uma perguntinha aqui, agora é de Telespec. Juliana, aqui de Caxeira do Sul, estou no Rio Grande do Sul e quero votar numa candidata a deputada federal, que é de São Paulo. Por ser federal e não estadual, posso? Não, não pode, né? Não pode. A gente só pode votar em deputado federal que está registrado no mesmo domicílio eleitoral que a gente, no mesmo estado que a gente. Isso porque a eleição é proporcional, então, tu já vai escolher um candidato que vai representar a área em que tu vive, o estado em que tu vives e em que tu moras. Então, a representatividade, ela é definida, inclusive, por esse zoneamento. Então, te atualiza ali pra ver quem são os candidatos que estão no teu estado e vota em alguém daqui. Tá bom, dado o recado, mais do que dado o recado. Thelma, brigadão, viu? Obrigada mesmo, bom voto pra ti, bom voto pra todos nós, consciente, né? Exatamente, tá na hora da gente fazer a nossa escolha. Agora, bastante informado, bastante consciente, com serenidade, tem toda uma estrutura aí pra garantir que a gente vote com tranquilidade e segurança. Adorei participar aqui de novo. Obrigada, Lena. Fica aqui. Vou nessa. Tchau. Beleza, pessoal. A gente vai agora pro intervalo. Na volta tem mais notícia aqui, viu? O veterinário Edson Salomão comenta um fato que entristeceu muito os cachoeirenses. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou comentar sobre a morte do Puma, denome Buck. Você vê também os destaques da notícia internacional no quadro Semana Pelo Mundo. E tem ainda a previsão do tempo pro fim de semana. Como vai ser o domingo de eleições? É na volta dos comerciais. Não sai daí. NTSU está de volta, 12 horas e 31 minutos. Olha o dia como tá em Cachoeira. Tá com a cara emburrada, né? Então, gente, hoje é dia de ficar com o guarda-chuva por perto, viu? Mas com as eleições vindo aí, a principal pergunta que fica é como será o tempo no domingo? Muita gente curiosa. A gente vai conferir agora na previsão do tempo. Sexta-feira, em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu fechado. Tem previsão de chuva. Pode ter alguns períodos sem chuva, mas com o céu encoberto. Temperatura mínima 13 graus e máxima 17. Sábado ainda pode ter alguma pancada fraca e isolada de chuva. E tem chance de abertura de sol da manhã para a tarde. Temperatura mínima 15 graus e máxima 20. Domingo, dia de eleições. Deve ter muitas nuvens de manhã e tem chance de que o sol apareça especialmente à tarde em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 13 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O tempo é instável em todo o território gaúcho. Isso por causa do vento, que tem favorecido a formação de uma área de baixa pressão e que colabora para a formação de nuvens, aumentando as chances de instabilidades. Apenas a fronteira oeste vai ter precipitações fracas. Nas demais áreas, a previsão é de chuva forte, além do risco de trovoadas e queda de granizo. Na metade norte, as rajadas de vento podem chegar até 50 km por hora. E é na metade norte que os maiores acumulados de chuva devem ser registrados. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 16. 17 em Passo Fundo, na região norte. Também 17 em Santa Maria, na região central. E em Tramandaí e Torres, no litoral norte. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 16 graus. Os mitos da eleição anulada. Pois é, se mais da metade dos votos forem brancos ou nulos, a eleição é anulada. Nada disso, meu amigo. Isso é um mito. Votos brancos e nulos são apenas descartados. Ou seja, eles não são válidos na contagem que determina quem é ou não eleito. Logo, eles só servem para fins estatísticos. Então, avisa aquele teu amigo que fala em anular o voto como forma de protesto e que vai mobilizar mais gente para isso, que esse papo é lenda. Aliás, já passou da hora da gente entender e sepultar essas teorias. É preciso saber qual é o papel de um voto branco ou nulo num processo eleitoral. E vai a dica, então. A única forma de ver uma eleição anulada é quando existe a constatação de fraude. Um exemplo utilizado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral é a eventual cassação de um candidato eleito condenado por compra de votos. Se o candidato cassado teve mais da metade dos votos válidos, será necessária a realização de novas eleições. E, neste caso, elas são chamadas de eleições suplementares. Então, meu amigo, para o time do voto nulo ou voto em branco, para anular as eleições, fica a dica. Não há nenhum efeito diferente da desconsideração do voto na soma final. Em outras palavras, efeito zero. Portanto, o conselho é, se informe melhor e exerça o seu papel como eleitor, se comprometendo com uma escolha consciente sobre os destinos do seu país, estado e município. Dado o recado, né, gente? Nós estamos numa etapa muito importante, responsabilidade de todos nós brasileiros, onde vamos decidir, através do voto, o futuro do nosso país, do nosso estado. Então, importante votar e votar consciente. Na hora agora da sua participação aqui no NTSUL, o WhatsApp 51997697129 está à sua disposição, recebendo mensagens. Também você pode interagir com a gente em facebook.com.br tvcachoeira. Estamos também com uma live lá no YouTube. Pode mandar mensagem sem problemas, tá bom? Vamos começar aqui pela telinha. No WhatsApp, as mensagens chegando. O João Manuel, aqui de Cachoeira do Sul, diz assim, João, é verdade sim, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, coloca como uma das regras o voto como validação, como comprovação de prova de vida para os aposentados. Só que, legalmente também, até o final do ano, não há necessidade de estar suspensa a prova de vida. Então, vale sim, mas não tem uma utilização, uma utilidade maior ainda do que simplesmente, principalmente, você estar exercendo o seu direito de votar. Bom voto, viu, João? Joélzia, de Cachoeira do Sul, pode vestir camiseta do candidato, levar bandeira ou acessórios? Mais uma dúvida aí sobre eleição no próximo domingo. Joélzia, pode sim, só com detalhe. Você pode ir fardada, pode levar acessórios e tudo mais, só não pode se manifestar, não pode chegar falando alto, fazendo propaganda, fazendo campanha, enfim. Vá discretamente, faça, exerce o seu direito de votar e ponto. Assim pode. Tá combinado? Quem mais aqui? Sônia Cunha, de Cachoeira do Sul. Campanha solidária dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Milton, em prol dos colegas que perderam a casa no incêndio de ontem, no bairro Tiberiçá. Olha que coisa linda, o pessoal mobilizado aí com os coleguinhas, com o coleguinha, né, os coleguinhas de aula que foram vítimas aí deste incêndio. Então, colaboração, que legal, né? Um exemplo muito bom. Então, já sabem, lá na escola, tem uma campanha em andamento. Quem quiser colaborar, é só dar uma chegadinha por lá, então, para fazer parte desta ação social, deste grupo de boas ações. Parabéns pela iniciativa, parabéns mesmo. Paula Alves, aqui de Cachoeira do Sul. Olha o Daniel no lugar mais alto do pódio, não é o Daniel aqui da TV, viu? Conquistou ontem em Pelotas o título de campeão regional no lançamento de disco e estará na grande final estadual representando a Escola Borges de Medeiros. Que legal, Paula. Obrigada por compartilhar com a gente. Parabéns para o Daniel, atleta aí. Que legal, parabéns, sucesso para ti, tudo de bom. E obrigada por compartilhar com a gente esse momento especial aí do Daniel, tá bom? Temos mais aqui. A Tina está conosco. Lena, meu filho é especial e não perde um dia sequer o programa. Aguarda ansioso. Tina e Volmir. Meu amigo Volmir, quando eu vou lá na PAI, o Volmir sempre, de longe, ele pega e cumprimenta a cena para a gente. Um abração para ti, meu querido amigo. Muito obrigada pela companhia de todos os dias com a equipe aqui da TV Cachoeira. É muito bom contar com a participação e com a companhia de vocês, viu? Aqui no Facebook está conosco Crisleine Pinheiro mandando boa tarde, a Momoca Fontoura também conosco, Daniel Moraes Magalhães mandando boa tarde para todos que nos acompanham. Também a Isabel Cristina Machado está conosco e destacando, hoje é o dia da secretária. Parabéns a todas as secretárias que nos acompanham, importantes profissionais. Obrigada pela participação, tá Isabel, por esse lembrete. Também conosco a Silvia Lopes. Boa tarde para todos, uma ótima sexta. Quero desejar um feliz aniversário para minha mãe, Gessi, que está de aniversário hoje. Oi, Gessi, parabéns, felicidades, Deus abençoe tua vida, tudo, tudo de bom, tá? Obrigada pela participação, tá Silvia? Então, tá? Quem mais aqui? A Márcia Azevedo, lá do bairro Augusto, está conosco. Valdeireza está assistindo também. Cleone Pereira, mandando uma boa tarde, ótima sexta-feira. E a Sandra Ferreira, na companhia do filhão Everson e também do maridão Edson. Obrigada pela participação. Daqui a pouquinho, mais interações aqui no Anite Sul. A sua participação, a gente está esperando a sua mensagem, viu? Gente, contamos aqui alguns dias que o Puma Buck, que estava no zoológico de Cachoeira, não resistiu a uma cirurgia e faleceu. Hoje, o Edson Salamon explica um pouco mais do que aconteceu e de como isso afetou o zoológico. Embora já tenha sido comentado na TV e na imprensa local, eu queria fazer uns comentários sobre esse Puma que cativou o público de Cachoeira, frequentador do zoológico. A sua passagem aqui por Cachoeira, no nosso zoológico, foi em torno de dois anos, né? Veio a óbito com uma equipe tentando salvar esse animal. Desde o início, esse Puma, ele já era doentinho. Foi encontrado na beira da estrada, em Passo Fundo, dois filhotes órfãos. Graças ao cuidado dessa equipe de veterinários lá de Passo Fundo, é que esses animais conseguiram sobreviver. Eles tiveram êxito, o animalzinho estava crescendo, daí observaram que um deles estava com uma catarata, nas duas vistas, catarata congênita. Quer dizer, o animal já nasceu com catarata. Então, ele, na ocasião, foi operado. Essa cirurgia foi muito bem feita e com êxito. Mas, ele sempre tomava remédio. Ele tomava remédio porque ele tinha uma degeneração na articulação coxo-femoral, que produz muita dor. Então, ele estava sempre tomando medicamentos para dor e suplementos vitamínicos. Então, ele estava recebendo esse tratamento. E o principal, muito carinho, muito amor aqui nesse zoológico, porque, desde que ele chegou, a pessoa e o animal tiveram uma ligação muito grande. Foi o seu Luiz Lima. O seu Luiz Lima é um funcionário aqui do zoológico, que todos os dias ele colocava uma peiteira e passeava com puma por todo o zoológico. Então, o animalzinho ficava esperando aquele momento. Era emocionante de ver. Então, quando ele tinha dor, o seu Luiz já me chamava. Chamava o outro veterinário, o Diego, também. Olha, o animal está com dor, tem que medicar. Então, a conclusão que a gente teve foi de encaminhar novamente lá para Passo Fundo, onde foi feito o raio-x. Fizeram toda uma avaliação e constataram que, para ele não sofrer, ele teria que fazer uma cirurgia para colocar uma prótese, que é a cabeça do fêmur, como fazem as pessoas. Estava toda essa expectativa de que ele conseguisse sobreviver. Então, durante o procedimento cirúrgico, na anestesia, ele teve uma parada cardíaca. O pessoal usou de todos os recursos possíveis para tentar reanimar ele, mas eu acho que ele já tinha cumprido o papel dele aqui na Terra, trazendo essa alegria, trazendo essa beleza de imagem que ele nos deixou. E, infelizmente, ele veio a óbito. Então, o zoológico está muito triste. Os funcionários, mesmo nós, veterinários, biólogos, que estamos acostumados a lidar com perdas de vida, porque quem trabalha com vida sabe que a gente não consegue salvar todos e que tem uma hora que a gente perde, nem sempre a gente ganha. Então, todo mundo ficou muito chocado com a morte desse animalzinho, super carinhoso. Então, nós fizemos de tudo para ver se a gente conseguia recuperar ele e até, se possível, reintroduzi-lo na natureza novamente, que é o objetivo do zoológico. Então, o recinto está vazio e nós vamos ver que, se por acaso surgir algum outro animal que precise de ajuda, o zoológico está de braços abertos para acolher, medicar, tratar e, se possível, soltar na natureza novamente. Ah, gente, impossível a gente não se emocionar, né? Quando vê, assiste o Salomão falando e contando como era a vida do Buck. E todo esse carinho que ele recebia lá da equipe do zoológico, né? Esse funcionário também que acompanhava ele o tempo todo. Que coisa linda, né? Eu acho que o melhor de tudo, da tristeza, quando perde o bichinho, na verdade, ou quando a gente perde alguma coisa, é saber que a gente fez todo o possível quando era vivo, quando dá todo carinho, todo amor, todo afeto, toda a assistência e o Buck recebeu isso, né? Eu acho que as boas imagens, as boas lembranças é o que fica. Parabéns a todos que cuidaram dele, a todos que deram amor e carinho, a todos que trataram o Buck. Equipe do zoológico de Caxeira, nota 10, Dr. Edson, também o restante da equipe lá do zoológico, o pessoal lá da universidade também que cuidou do Buck. Parabéns a todos. Muito bom. A gente se emociona, mas enfim, né? Faz parte, né? Ao vivo é isso, também a gente se emociona, né, gente? Com coisas que acontecem e faz parte, faz parte. E, gente, olha só. Ontem à noite aconteceu um treinamento sobre emergência na barragem do Capané. Foi promovido pelo IRGA e órgãos de defesa civil. Este foi o primeiro de outros dois que ainda vão ocorrer esse ano. Confere aí. O Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, realizou ontem à noite um treinamento sobre emergência na barragem do Capané, em parceria com órgãos locais de defesa civil. De acordo com o engenheiro agrônomo da instituição, Pedro Raman, o evento teve por objetivo conscientizar e alertar a população para eventuais cenários de tensão. Também, de acordo com ele, ainda irão ocorrer outros treinamentos até o final do ano. Bom, essa é a primeira parte aí do plano de ação de emergência da barragem, né? Ele faz parte do plano de segurança, né? Que é um plano em atendimento à legislação, né? Então, se tem todo um regramento aí para que a gente esteja preparado para o pior cenário, né? Assim como acontece na cidade com os PPCIs, né? Em questão de incêndio, né? Então, as barragens, elas também têm uma legislação específica para isso, onde que tem que ter tudo preparado em uma situação de emergência, né? Então, hoje vai ser o primeiro treinamento aqui com a comunidade dos moradores da barragem, né? Com o pessoal da defesa civil também, né? Que é parceiro nessa... Todo esse plano, né? Juntamente com a prefeitura municipal, né? Para apresentar aí para a comunidade o que está sendo feito na barragem e principalmente orientar quanto à implantação do plano, né? Como que é o plano e quais são as ações que vão ser tomadas, né? A partir de agora, como forma de treinamento e simulação aí das situações. De acordo com o IRGA, esse treinamento faz parte de uma série de ações que vão acontecer ainda em breve com a comunidade cachoeirense, visando prevenção para a hipótese de acontecer o pior cenário. Ainda, também de acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz, essa ação é necessária e meramente preventiva. A gente tem que se preparar para a pior situação e sempre diminuir os riscos, né? Nada existe sem risco algum, né? Então, a gente tem que calcular esses riscos, diminuir eles ao máximo e estar preparado para o pior cenário sempre. Também, segundo o Instituto, ações de manutenção vêm sendo feitas na barragem de forma constante. A principal obra que foi finalizada agora foi o novo dreno de pé, né? Então, é uma obra importante que ela tem duas funções principais. A drenagem da água no interior do maciço, né? No interior da barragem, porque ela é uma barragem de terra. E aí, toda a barragem de terra, ela tem uma infiltração natural, né? Claro, com margens de tolerância, né? Mas é importante que essa água seja drenada por uma estrutura chamada dreno de pé, onde essa água tem seu curso direcionado, né? E esse dreno, além disso, ele tem a função do monitoramento, né? Então, são cinco pontos de medição, onde é feita uma leitura semanal da vazão que está passando por ali. Então, se monitora aí a variação dessa vazão, até para ter um indicador aí em uma situação de alerta. Então, é uma situação importante, né? Além do dreno de pé, foram instalados aí 30 equipamentos de instrumentação, de leituras, são feitas as leituras semanais, né? Que são os medidores de nível d'água, os piezômetros, e esses cinco pontos de medição de vazão no dreno, né? Então, é feito um acompanhamento em toda uma instrumentação nova que foi implantada, para que a gente possa ter um acompanhamento mais criterioso da barragem. Hoje é mais focado no pessoal da comunidade que nos moradores, né? E na semana que vem, né? Já está previsto aí um evento semelhante, mas com as entidades envolvidas, como bombeiros, né? Exército, todas as entidades que seriam envolvidas numa situação de emergência, né? Mas a gente sempre ressalta, né? Que isso é um plano prevendo aí o pior cenário, que é onde a gente tem que estar preparado, né? Mas que a barragem, ela tem sido tomado diversas ações de segurança, como forma de aumentar a segurança dela. Muito bom. Na verdade, tudo isso é o complemento de um trabalho mais amplo, né? Que a Defesa Civil de Cachoeira do Sul já vem realizando há algum tempo, que é o Cachoeira Resiliente, né? Treinar o pessoal, fazer trabalhos preventivos de formação, inclusive nas escolas, isso já vem sendo feito, né? Junto à comunidade, etapa por etapa isso começa a ser feito também agora na barragem do Capané, para que em caso de situações de emergência, né? De alguma catástrofe natural, enfim, situações como vendavais, né? Furacões, ninguém está livre, né? Infelizmente, do jeito que está, o planeta está todo descontrolado, então são situações que todos temos que estar preparados e Cachoeira do Sul, com a Defesa Civil e com as outras entidades, vem se preparando preventivamente para toda e qualquer situação. É muito importante esse trabalho, que terá sequência seguramente em outros segmentos da comunidade. Esse da barragem do Capané terá uma próxima etapa, como o Gabriel comentou aí, aqui na cidade, envolvendo os entes envolvidos, né? Que devem agir para cada um saber o que fazer no momento de emergência. Esta é a missão, esta é a função. Mudando de assunto, mas ainda é dentro do tema de atualidade, gente. Um furacão vem passando pelos Estados Unidos há alguns dias. Além dos danos materiais, com casas destruídas, pelo menos oito pessoas já morreram. A gente confere agora esses e outros destaques da notícia internacional no quadro Semana Pelo Mundo. A Flórida começou ontem a contar os danos consideráveis causados pelo furacão Ian. Ao menos oito pessoas morreram no estado costeiro do sul dos Estados Unidos. Na região se multiplicam as imagens de ruas transformadas em canais de águas turvas, embarcações jogadas no chão e casas destruídas. Prosseguem as buscas por 18 pessoas desaparecidas na quarta-feira, depois que uma embarcação de migrantes naufragou perto do arquipélago dos Kis. Quatro cubanos nadaram até a margem da Flórida e a guarda costeira resgatou outros três. Até o fim da quinta-feira, uma população de 2,6 milhões de pessoas permaneciam sem luz. Na Síria, meninos e meninas voltaram às aulas em uma escola próxima ao campo de batalha da cidade de Tadif, dividida entre o regime do presidente Bashar al-Assad e rebeldes. A escola não tem janelas, não tem portas, cadeiras ou mesmo eletricidade. Um retrato do que virou a Síria durante mais de uma década em guerra. Esta escola em Tadif faz parte de muitas tentativas desesperadas de garantir o acesso à educação no noroeste da Síria, onde 44% das crianças em idade escolar não frequentam escolas. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência de duas regiões no sul da Ucrânia, Zaporizhia e Kherson. Os decretos presidenciais foram publicados antes de concluir a anexação desses territórios ocupados. Foi feita hoje de manhã a anexação formal à Rússia desses dois territórios, assim como os de Donetsk e Lugansk, no leste, sob controle parcial de separatistas pró-russos desde 2014. Essa manobra é considerada ilegal por países do Ocidente. O presidente americano Joe Biden prometeu ontem que nunca reconhecerá os resultados dos referendos russos. Uma sonda da NASA, a agência espacial americana, atingiu um asteroide esta semana. Foi um teste de capacidade de desviar a rota de corpos celestes que poderiam entrar em rota com a Terra no futuro. O momento do impacto a 11 milhões de quilômetros da Terra foi acompanhado ao vivo. Equipes da NASA reunidas no Centro de Controle da Missão em Maryland comemoraram o feito. O senador colombiano de direita, Alírio Barreira, foi a sede do Congresso do país a cavalo esta semana. O Congresso recentemente permitiu a entrada de animais de estimação. Na semana passada, o presidente do Congresso, Roy Barreiras, anunciou com um cachorro sentado no colo que o recinto passaria a ser aberto a animais de estimação. O senador Alírio afirmou em uma entrevista que seu animal de estimação é o cavalo. O movimento do legislador faz parte de um protesto contra iniciativas que poderiam proibir certas atividades envolvendo animais. Vamos lá em frente então, agora mais um bloco de interação, último bloco de interação. Agora são 12 horas e 54 minutos, temos 6 minutinhos de jornal ainda, mas vale a sua participação. Gente, aqui no Facebook, conosco a Suzana Hernandes. Boa tarde, NTSU. Cestou, Lena? Cestou, amiga. Coisa boa. Cestou. Coisa boa. Jurema Barcelos, boa tarde. Bom final de semana pra todos nós. É isso aí. Obrigada pela parceria e pela companhia, tá, Jurema? Bom final de semana, super especial fim de semana pra todos. Vamos aqui na telinha? Luiz Fabiano, de Esteio, Rio Grande do Sul, participa conosco. Essa notícia do púmulo zoológico de Caxeira me fez chorar muito. Eu perdi o neguinho eletrocutado e tá difícil pra mim e pra esposa lidar com a situação. Nossos filhos pets passam muito amor. Ele estava sempre olhando o jornal comigo, meus sentimentos pra esse senhor. O Luiz Fabiano manda mensagem, aí a foto do gatinho, chudiaria, né? Mas, enfim, faz parte, né? Tem coisas assim que a gente não tem controle, né? Mas, obrigada pela participação, amigo, tá bom? E os sentimentos que ele manda pra esse senhor é o tratador lá do zoológico. Obrigada por sua participação, por esse carinho todo. A gente sente muito, né? A perda do catinho, como a gente chama aqui, a doguinha e catinho. Que coisa boa que recebeu muito amor em vida, enfim. Fica a saudade, né? Logo, logo, se Deus quiser, você se acalma o coração aí e adota outro gatinho que tá pedindo. Tem muito bichinho aí pedindo amor, pedindo pra ser adotado, pedindo todo esse chamego. Não desperdiça não, viu? Acalma o coração e dedica pra um outro bichinho, pra um outro pet, tá bom? Obrigada, pessoal de esteio. Tânia está conosco. Quem não tem título, pode votar? Tânia, quem não tem título e tirou o título, de repente não perdeu, não localiza, não sabe onde que tá? Pode votar sim. Leva um documento com foto e você tem acesso e direito a votar, tá bom? Não precisa levar o título especificamente. Um documento com foto basta. Mas se você não foi ao cartório eleitoral, nunca tirou o título e de repente, ah, vou votar esse ano, não. Aí não. Deixa pra próxima, tá bom? Respondida a sua pergunta, obrigada pela participação e pela companhia, tá? Guacira Fraga conosco. Nunca tive problemas na urna. É fácil, mas vocês me ajudaram na sequência dos candidatos. Parabéns por essa reportagem, meninas. Coisa boa, Guacira. A gente fica muito feliz em saber que, de alguma forma, o nosso trabalho chega até vocês fazendo diferença, uma diferença boa, né? No início do programa, quem perdeu, eu digo agora e daqui a pouco tá nas nossas redes lá, a participação da Thelma Tomaz aqui no estúdio com a gente, respondendo várias perguntas, várias dúvidas básicas sobre o processo eleitoral, sobre votar, algumas dúvidas que as pessoas têm neste momento. Se você perdeu, daqui a pouquinho está na nossa página lá no Facebook, também lá em tvcachoeira.novotempo.com. Guacira, obrigada pela participação e bom voto, viu? Quem mais aqui? O Everton está conosco aqui de Cachoeira do Sul, na Rua Ramiro Barcelos, tem esse buraco no asfalto há meses. Um perigo para quem anda de moto, principalmente à noite. Uma situação realmente perigosa. Recado aí do Everton. Ficou alerta. Rua Ramiro Barcelos, então, com um buraco bastante saliente ali. Risco para quem passa por ali. Obrigada, meu amigo, pela participação. Obrigada pelo registro. Tá bom? Gente, as participações encerraram, mas antes de finalizar o NTSUL, quero dizer para vocês que domingo é um dia especial. Vote, vote consciente. Leve a sua colinha, não esqueça. Tá bom? Bom voto para ti. Escolhe com tranquilidade, vota com tranquilidade. A gente já disse aqui que não precisa ter pressa na hora do voto. É um momento só seu e com a urna. Interaja com a urna, espera ela responder. Dê o tempinho e confirme. Combinado? Gente, o NTSUL de hoje vai ficando por aqui. Acesse o nosso site para conferir outras notícias e, principalmente, várias dicas importantes para esse domingo das eleições. tvcachoeira.novotempo.com. Lá tem tudo. A minha conversa aqui no estúdio com a Thelma Tomaz também vai para lá, daqui a pouquinho. E você pode rever para tirar as suas dúvidas e também compartilhar com seus contatos. Obrigada por sua companhia ao longo desta semana. Tenha uma ótima, especial e abençoada tarde. Bom voto. A gente se vê. Tchau, tchau. A seguir, identidade.